Música Depois do técnico Jair Ventura e dos jogadores Thiago Neves e Marcão e Ronaldo, o esporte anunciou a renovação de contrato do latrás esquerdo Júnior Tavares. Ele fica na Ilha do Retiro até o fim do ano. Apesar de não ter brilhado, Júnior Tavares deu equilíbrio à lateral esquerda do esporte na reta final do Basileirão. Depois de ver o técnico Jair Ventura testar várias opções, incluindo improvisações, ou ela também chegou a atuar no ataque e até como volante. Gaúcho de Porto Alegre, Júnior Tavares, de 24 anos, tem os direitos econômicos presos ao São Paulo, que o liberou novamente de graça ao esporte. Daniel Alves foi substituído pelo São Paulo no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sob a Inter da Limeira pela segunda rodada do Paulistão. O fato chamou a atenção dos torcedores pelo fato desse raro desde que chegou ao São Paulo. A última vez que o Camisa 10 havia saído de campo antes do apito final foi na Libertadores contra o BN pela fase de grupos no ano passado. Naquela ocasião, o São Paulo já não possuía qualquer chance de se classificar para as etapas de final do torneio e apenas cumprir a tabela. A equipe comandada por Diniz na época venceu por 5 a 1 e Daniel Alves saiu de campo aos 20 minutos do segundo tempo. De lá para cá, o Camisa 10 disputou 28 jogos consecutivos inteiros, ficando de fora de compromissos da equipe nesse período apenas quando tinha que cumprir a suspensão automática. Com o Crespo, Daniel Alves jogou os 90 minutos do confronto contra o Botafogo na estreia do Paulistão e na última quarta-feira deu lugar a Hernanes aos 27 minutos do segundo tempo. A negociação do São Paulo para contratar o volante Gabriel Neves evoluiu, mas o Tricolor considera um acordo ainda distante com o Nacional do Uruguaio nesse momento. O clube fez uma oferta para comprar 50% dos direitos econômicos do volante de valores não revelados. A oferta está com os empresários do Uruguaio de 23 anos responsáveis por fazer a interlocução com o Nacional nas conversas. O São Paulo acredita que não terá problemas para acertar valores com o volante caso seja superado o acordo entre os clubes. O Tricolor tem adotado a postura de estabelecer um limite financeiro nas negociações. Há cerca de R$ 25 milhões para investir em reforços em 2021. Diante disso, o clube tem tentado parcelar os pagamentos das ofertas para poder usar parte do orçamento de 2022. O Nacional tem interesse em vender Gabriel Neves. O volante é apontado como jogador de bom passe e com técnica, mas não tão forte fisicamente. De 2018 a 2020, ele fez 4 gols em 67 partidas pelo Nacional.